Te dou meu coração e tudo que há em mim Entrego o meu viver por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou Orgulho vou trocar pela vida do Senhor E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz Eu conhecer a Ti, Teu nome dar louvor Sentir Tua alegria, partilhando Tua dor E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti